Minha vida insiste em me fazer ficar Começo a perceber que era tão bom ali E agora eu tenho tanta coisa pra contar O mundo deu uma chance pra nós dois Quando tudo parecia se acabar Eu já me visei Viver com o povo é bobagem Então aguardo meu direito Eu já me visei Saudade 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 Saudade